Opa, e aí de boa? Nesse vídeo eu vou ensinar você a transformar essa foto morta nessa foto aqui apenas no Lightroom Então olha que interessante, uma foto morta que você não dá nada por ela e a gente vai chegar nesse resultado Mas antes de entrar no assunto eu quero convidar você para participar da semana da edição de fotos De 20 a 25 de janeiro vai rolar a semana da edição de fotos, um evento online e gratuito Onde eu vou te ensinar técnicas de Lightroom e Photoshop e mais uma estratégia para você fechar ensaios e casamentos Cara, está imperdível Eu vou deixar aqui o link na descrição Após você fazer o cadastro você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram Onde a gente vai compartilhar presets, overlays e todos os materiais complementares da semana da edição Clica lá, faz seu cadastro e depois vem para a aula Então eu vou fazer o seguinte, eu vou redefinir essa foto Então essa foto inicialmente está assim, com a composição bem feia E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a ferramenta de corte Vou dar um crop nessa imagem Vou enquadrar aqui mais ou menos na regra dos terços Vou deixar aqui mais ou menos dois terços de céu ou um terço e meio E o restante aqui, o chão e o lago Vou dar dois cliques, beleza Vou pegar minha ferramenta de remoção de mancha E vou tirar essa parte aqui do barco Vou só passar aqui, o Lightroom vai fazer a leitura e vai remover para mim Show de bola Primeira coisa que a gente vai mudar aqui é esse aspecto da água Que está um barro bem feio, tá? E muita gente me pergunta Bruno, como é que faz para modificar a cor da água sem levar para o Photoshop? Então nesse vídeo eu vou ensinar A gente vai pegar a ferramenta de pincel Vou fazer aqui um ajuste, vou apertar a tecla O Vou passar em todo o lago Importante, a máscara automática tem que estar desativada, tá? Desativada Porque se você deixar ativado Ela vai ficar um monte de falha aqui nessas variações de tons Então deixa desativado E vai passando aqui Cuidado para não passar em áreas que não precisam Por exemplo aqui, ó No chão, nas árvores Eu vou passar, depois eu vou fazer o refinamento Vou apertar a tecla O novamente para desativar a sobreposição da máscara Agora o seguinte Eu vou vir aqui em cor E escolher uma cor que eu quero dar para a água Normalmente a gente coloca água azul, né? Porque se colocar verde Aí seria em Chernobyl, né? Aqui foi na Argentina Essa foto foi na Argentina Eu acho que esse azul aqui está bacana Vou fechar O seguinte Muita gente chega aqui nessa parte E aumenta a saturação E acaba ficando com esse aspecto horroroso Aqui a gente não tem que aumentar a saturação A gente tem que diminuir a saturação Porque quando a gente diminui A gente aplica a cor que a gente escolheu Vou até dar um refinamento aqui, ó Que ficou faltando essa área E pegou nessas áreas onde não devia Estou segurando o Alt, tá? Para remover dessas áreas Show de bola Se ficou muito forte Você vem nesse quadradinho da cor Clica Onde tem esse slide com a letra S Você vai diminuindo Para diminuir a saturação Beleza? Para não ficar tão artificial Show de bola Resolvemos a questão da água Agora a gente vai resolver Essa questão do céu Que está muito estourado Vou pegar aqui, ó Meu filtro graduado E vou fazer um ajuste aqui Quando chegar próximo das árvores Eu deixo bem degradê Beleza? Vou diminuir a exposição Vou aumentar os brancos Vou colocar um pouquinho de azul E um pouquinho de verde O que eu posso fazer aqui também É diminuir a nitidez Para dar um pouquinho de desfoque Vou subir aqui mais um pouquinho Para não ficar tão forçado Vou deixar aqui mais degradê Show de bola Vou fazer um novo ajuste Agora de baixo para cima E também vou aplicar um pouquinho De desfoque Diminuindo a nitidez Beleza? Então a gente tem desfoque aqui embaixo Um pouco de desfoque aqui em cima Vou descer mais um pouquinho Que eu acho que está muito forçado E aumentar o degradê Show de bola Aumentar também um pouquinho O degradê de cima Massa Agora eu vou aqui no painel básico Vou aumentar um pouquinho Dessa exposição Vou diminuir um pouco Dos realces Abrir um pouquinho das sombras E fechar os pretos E abrir mais um pouquinho Das sombras Para ganhar mais detalhes Fechar mais um pouquinho Do preto Para ganhar mais volume Na foto Vibração e saturação Eu não vou mexer Porque eu vou pular Lá para o painel calibração Que é onde a gente vai fazer A colorização da foto Começando aqui na matiz do vermelho Eu vou deixar negativo Vou deixar em menos 100 Tá? E vou aumentar um pouquinho Da saturação Deixar aqui em mais 19 Mais 20 Na matiz do verde Deixa eu ver em positivo Como que fica Não ficou legal Vou deixar em negativo Deixar aqui mais ou menos Menos 49 Menos 50 Deixa eu ver aqui a saturação Se fica melhor no positivo Ou no negativo Vou deixar no negativo Porque a gente vai trabalhar também Com o canal do azul Aqui no canal do azul Eu vou trazer um pouquinho Para o negativo Deixar aqui em menos 30 E a saturação Eu vou tirar um pouquinho A saturação do azul Deixar em menos Menos 10 Menos 10 Menos 12 Agora eu acho que eu vou devolver Um pouquinho da saturação do verde É isso aí mesmo Vou devolver Vou deixar no positivo Show de bola Agora o que é que eu vou fazer Vou vir aqui no painel efeitos Aqui em intensidade Eu vou deixar em menos 100 Ponto médio Também eu vou deixar em 0 Arredondamento Eu vou deixar em 100 E difusão Também em 100 Agora aqui em realce Vou colocar no máximo Agora eu só vou controlar A intensidade da vinheta Vou trazendo aqui Vou trazendo aqui Eu acho que menos 10 Está ok Só para você ter noção Antes Depois Acho que eu vou colocar Um pouquinho mais de vinheta Menos 12 Agora para dar o toque final Para essa foto Eu vou vir aqui Em curva de tons E vou fazer a famosa Curva em S Vou fazer um ponto aqui Nas altas luzes Subir um pouco Fazer um ponto aqui Nas sombras E descer um pouquinho Uma curva bem leve Só para dar um pouquinho De contraste Antes e depois Então basicamente é isso Foto original Foto editada aqui Somente no Lightroom Então se você quer aprender Mais técnicas de adição No Lightroom E no Photoshop Se inscreve na semana Na edição Que é de graça E vai ser muito da hora Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa as notificações Para você receber Os próximos vídeos O YouTube é ruim De entregar vídeo Então se você não interagir Se você não comentar Se você não curtir Não ativar o sininho Ele não vai te entregar Os outros vídeos Beleza? Estou tentando trazer O máximo de conteúdo Possível para vocês Mas eu preciso Que vocês colaborem Dando like Comentando Curtindo Deixando sugestões de vídeo Então se tem um assunto Que você quer muito ver Deixe aqui nos comentários Beleza? É isso aí Nos vemos no próximo vídeo